E no vídeo de hoje vocês vão conhecer todas as funções e as especificações técnicas juntamente com o teste de áudio dessa magnífica caixa de som. Galera, essa aqui é um ótimo custo-benefício. Arrisco a dizer para vocês que o melhor abaixo dos mil reais. Pessoal, sensacional! Então, vem comigo e venha conhecer tudo que esse modelo tem a oferecer. É pessoal, como eu sempre falei aqui no canal desde o primeiro produto da Anker Som de Core que eu fiz a análise e que eu fiquei surpreso, ela não brinca em serviço pessoal. A caixa de som, os produtos, fones de ouvido, todos os produtos da Anker é simplesmente sensacional. É um ótimo custo-benefício essa marca galera. Isso tudo com ótimo acabamento, boa qualidade sonora juntamente com preço muito acessível. Este modelo galera, é um dos produtos que está fazendo mais sucesso no momento. Já tem um tempo, como eu falei no unboxing, primeiras impressões, que eu estava tentando trazer essa caixa de som mas não estava tendo disponibilidade para o Brasil, somente para o exterior, os outros países. E finalmente, no Aliexpress, agora já está tendo envio para mandar aqui para o Brasil. Então, não perca tempo, desde o começo eu já falo para vocês. Corre lá, já adquira a sua. Link estará na descrição do vídeo. Se eu conseguir o cupom de desconto, vou deixar para vocês também. Pois esse modelo galera, para quem quer uma ótima qualidade sonora, bons graves e potência legal, eu recomendo essa daqui. E tudo isso por um preço bem bacana, né? Bom, vamos então conhecer todas as funções que este modelo tem a oferecer. Muito bem pessoal, temos aqui a Anker Som de Coro Emotion Boom. Este modelo pessoal, algumas pessoas não estão gostando por conta do seu design. Eu particularmente, eu gostei principalmente, é meio estranho, digamos assim. Mas eu gostei, essas caixas de som assim diferentes, eu acho bacana, a proposta legal. Então, ela vem com essa alça de transporte para facilitar aí, né? Algumas pessoas falam que ela parece um radinho de pilha, aqueles antigos. Mas galera, sinceramente, o que essa caixa de som tem a oferecer em qualidade sonora, o design aí nem dá para perceber, para ser sincero. Mas vamos lá. Na parte de cima, temos aqui, ó, som de core, essa parte aqui é emborrachada. Temos aqui nas laterais um plástico, não é aqueles plásticos, digamos que vagabundos, né? É um plástico de boa qualidade, um plástico resistente. Aqui temos os botões que é emborrachados, os botões de formando fica aqui na parte de cima. Nas laterais, temos aqui os radiadores passivos com a logo da Anker. Galera, esses radiadores passivos aí, ó, entregam uns graves bem macios para quem gosta, né? Não é aqueles graves secos, dá para perceber aí. As laterais são plásticos. Na parte da frente, ela é em uma tela de aço, né? Uma proteção aí dos alto-falantes. Lá no meio, se você perceber, dependendo da luz aí, ó, você consegue ver também a logo da Anker, né? E aqui também temos a logo, som de core da Anker também. Na parte de trás, apresentando aqui para vocês também, é um plástico de boa qualidade, toda a construção dela, né? Aqui temos a portinha onde ela fica bem vedada por conta da sua cestificação IPX7 contra água. Essa caixa de som é a prova d'água, galera. Então é por isso que ela é bem vedada. Aqui temos a entrada USB, para você utilizar ela como power bank. Até porque, galera, não é uma função que eu indico muito estar utilizando, a não ser que seja de último caso, que você está precisando ali de um pouquinho de bateria para o seu smartphone, que você está longe das tomadas. Então, acaba aí que é de último caso, mas não é uma função que eu recomendo você estar utilizando. Aqui temos a entrada tipo C, para recarregamento da bateria. E só é isso aqui na parte de trás, galera. Ela não tem nenhuma entrada para cartão de memória, essa entrada USB não utiliza pendrive, é somente aí para você estar utilizando a função power bank. Eu acho que poderia ter vindo aqui uma entrada auxiliar ou entrada para cartão de memória, para você não ficar ali preso somente no Bluetooth, né? Então, se tivesse cartão de memória, você plugava ela ali, fechava a portinha, poderia jogar na água para quem gosta de curtir ali próximo da piscina, sem necessitar totalmente do Bluetooth, né? Mas enfim, galera, isso aí é pequeno do que a caixa de sonho tem a oferecer. Passando aqui para frente, vamos lá. Aqui temos o botão para você ligar e desligar a caixa de som, para ligar você aperta com dois segundos e para desligar da mesma forma. E aqui temos o botão TWS, que dá para você estar pareando com outra caixa de som, Mochon Boom, duplicando aí a potência, galera. E para conectar é muito simples, você não pode estar pareado com nenhum dispositivo Bluetooth, aí você liga as duas caixas de som, aperta a função TWS, que ela vai fazer a procura e vai achar outra caixa de som, vai conectar e assim que conectar vai fazer um aviso sonoro aí, mostrando que os dois modelos estão conectados. Sendo assim, você vai no seu smartphone, tablet ou notebook, faz a busca da caixa de som, conecta, coloque suas músicas e aí você vai ver que vai estar tocando ao mesmo tempo nas duas caixas de som, duplicando aí a potência, né? Muito bacana. Aqui ao lado temos o botão Mais, que é para você aumentar e avançar para a próxima música. Para avançar você aperta e segura e para você aumentar a música, você vai dando toques breves. Temos o botão Play e Pause, que é esse símbolo aqui, né? Da Anker, você dá Play e Pause, dando toques breves. Aqui tem o botão para você diminuir o volume da caixa de som, da mesma forma, você dá toques breves, você vai diminuindo e para voltar à música anterior, você aperta e segura. E esse botão aqui, galera, eu já estava me esquecendo. Se caso você quiser chamar a assistente virtual do seu smartphone, vou mostrar aqui para vocês, é muito simples. Você aperta e segura o botão Play e Pause, vou mostrar aqui pelo smartphone, olha lá. Você aperta e segura, olha lá, que chama a assistente virtual do seu smartphone, no caso, se for Google, a Siri, se for Apple. Uma pesquisa mostrou. Olha só, está vendo? É muito simples. Esse é um ponto muito positivo também deste modelo, né? Aqui temos o botão para você ativar a função Bluetooth da caixa de som ou para desparear, caso ela esteja pareada com um smartphone, tablet ou notebook. Você simplesmente vem e aperta, ele se aperta aqui e dá um toque, que ela irá desconectar, sendo assim, ficando disponível para vir outro dispositivo conectando. Olha lá, ela está acesa no Bluetooth, na cor azul, indicando que ela já está conectada no smartphone, no Bluetooth. Ao lado, temos aqui a função BES, galera. Essa caixa de som já entrega bons graves. E se você quiser dar mais graves ainda, você vem e ativa a função BES. Ela fica na cor branca, assim que você ativa, olha só. Se você quiser desativar, ela apaga a cor branca lá, mostrando que está desativado. Mas como eu gosto de grave, gosto de um som mais encopado, eu sempre deixo aí, ó, ativado. Outro detalhe, pessoal, é que essa caixa de som, a Anker Som de Core, disponibiliza um aplicativo que você pode estar baixando no smartphone, tanto no Android ou iOS. E é muito bacana, galera. Assim que você faz o seu cadastro, faz o seu login, aí você procura qual que é o seu dispositivo, a sua caixa de som ou fone de ouvido, que também dá para você estar conectando, desde que seja da marca Anker Som de Core. Aí você vai e procura, eu achei aqui, ó, a Motion Boom, você vai e conecta. E aqui você tem como estar dando play e pause. Deixa eu só diminuir aqui, que ela está no volume máximo. Olha lá, você pode estar diminuindo por aqui também, dando play e pause na música. E aqui, galera, são os equalizadores da caixa de som. Está aqui, ó, no equalizador voz, tem a assinatura som de core. Aqui temos a amplificação de agudo. E temos aqui a função equilibrado, onde fica os graves, agudos e médios, tudo equilibrado. E aqui também tem como você estar ativando a função BES, que está aqui na caixa de som, que eu mostrei para vocês. Através do aplicativo você consegue fazer, utilizar essa função aí, dando o reforço de graves. Ou então, você pode vir aqui, ó, em personalização e você vai e controla os médios e agudos da forma que você preferir aí. Então, galera, sensacional o aplicativo, a caixa de som já é sensacional. Então, com o app que você consegue controlar tudo pela, tudo à distância, fica melhor ainda. E aqui também para você estar desligando e ligando a caixa de som. Aqui mostra também a porcentagem da bateria. Show de bola, né, pessoal? Então, se você já tem a Anker som de core, algum produto da Anker, você vai, corre lá e baixa o aplicativo som de core na sua loja de apps. E essa caixa de som, pessoal, também tem a função hands-free, onde dá para você estar atendendo chamadas através da caixa. Assim que seu celular, é claro que tem que estar também conectado via Bluetooth no seu smartphone. Se, caso o smartphone tocar, alguém estiver fazendo ligação para você, você vem e aperta o botão play e pause, que é o símbolo da Anker. E se você quiser encerrar, você dá outro torque que irá encerrar. Bom, pessoal, vou falar aqui para vocês agora algumas especificações técnicas deste modelo. Segundo a Anker, essa caixa de som tem 30 watts de potência RMS, tendo dois drives aí de 2.5 polegadas, os drives de titânio, onde entregam um som claro e de boa qualidade. Segundo a Anker, ela tem a incrível bateria de 10.000 mAh, galera. Olha só que incrível. Com duração aí, segundo a Anker, de 24 horas. E a frequência de resposta dessa caixa de som é de 60 Hz por 20kHz. E segundo a Anker também, este modelo tem o Bluetooth 5.0, com carregamento rápido, na parte de trás, como eu mostrei para vocês, 5 volts, 2 ampere. E para você estar recarregando a bateria, galera, leva em torno de 4 horas. Viram aí, pessoal, que sensacional que é esta caixa de som da Anker, som de core? E agora, para fechar com chave de ouro, vamos fazer o teste de áudio. Como de costume aqui do canal, primeiramente, vou colocar em 50% e depois irei aumentar para 100%. E enquanto isso, galera, eu vou colocar também nos equalizadores aqui da caixa de som, vou mudando, só para vocês verem aí as equalizações que tem pelo aplicativo e para vocês também conhecerem um pouco mais sobre a qualidade sonora com os outros equalizadores que esta caixa de som tem a oferecer. Beleza? Então, para você que quer fazer uma melhor análise, recomendo que utilize fones de ouvido. Aprecie aí essa grande qualidade de som. 50% do volume e com o reforço de graves desativado. Ativando a função reforço de grave. Aumentando para 100%. Aumentando para 100% do volume e com o reforço de graves desativado. E aí Fala! 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 Se inscreva no canal. Para fechar, galera, agora vai estar no modo assinatura Soulcore. Pessoal, viram aí que qualidade sensacional que este modelo tem a oferecer? Não é à toa que está fazendo muito sucesso, muitas pessoas estão comprando este modelo, juntamente também com a Anker Soulcore Motion Plus. Eu já fiz o unboxing das primeiras impressões deste modelo. Para quem quiser estar assistindo, vou deixar o link na descrição. Os outros modelos que eu já fiz a análise da Anker Soulcore, vou deixar também os links abaixo, se caso você quiser conhecer mais sobre os produtos ou se você é fã da marca. A Anker Soulcore, mais de 20 milhões de pessoas recomendam a Anker, galera, os produtos da Anker. Então é por isso que faz muito sucesso, por conta do seu custo-benefício, qualidade sonora. E essa caixa de som aqui, galera, não deixou a desejar nos graves, subgraves. Ela tem os graves macios, como vocês viram aí. Nos testes que eu fiz por esses dias, utilizando vários estilos de músicas, dentre ele, funk, pop, rock, jazz, sertanejo. Então ela se saiu super bem nos testes, não distorcendo no volume máximo, tendo ali os médios e agudos sempre equilibrados. E ela entrega ainda mais uma boa qualidade sonora, dependendo do estilo de música que você curte aí, procurando ali um equalizador que melhor vai pré-definir no estilo de música que você curte. Sendo assim, entregando uma melhor fidelidade de áudio. Como eu disse também, ela tem a função bass, que para quem curte uma música com mais graves, um som mais encorpado, você pode estar ativando essa função. Ou então, se você gosta de um som com os médios e agudos um pouco mais claro, você desativa a função bass, sendo assim, as frequências médios e agudas vai ficar um pouco mais evidente do que os graves. Mas galera, sensacional. É uma caixa de som top, que vem aí também o aplicativo, onde você pode estar controlando, acompanhando a porcentagem da bateria, desligando, mudando os equalizadores, colocando ali os equalizadores também da forma que você quiser. Tudo isso, galera, é sensacional, né? Muito top. E também, para fechar, a bateria dessa caixa de som, galera. São 10 mil miliamperes, galera. É uma bateria muito grande, que segundo a Anker, essa caixa de som tem a duração de 24 horas. E por esses dias, fazendo os testes, galera, como nos testes que eu vou fazendo, ao mesmo tempo eu vou utilizando as músicas para apreciar e analisar a qualidade sonora que ela tem a oferecer, ela, no volume máximo, pessoal, ela teve a duração de 11 horas. Isso mesmo, isso no volume máximo. Já em 50% do volume, ela chegou a atingir 23 horas e 37 minutos. Isso em 50% do volume. Então, galera, chegou o próximo aí das 24 horas, como a Anker fala, mas nos testes, galera, que eu vou efetuando, eu vou ali sempre baixando, às vezes, para 40% do volume, 50%. Então, essa é uma média que eu posso estar passando. E ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, eu vou utilizando vários estilos de músicas. Fazendo com que, é claro, se a música estiver muito aguda ou muito grave nos testes, isso faz com que a duração da bateria abaixe um pouquinho. É por isso que chegou a atingir as 23 horas e 37 minutos e não chegando às 24 horas, como a Anker fala. Isso vai variar muito. E essa é uma média que eu posso estar passando para vocês. Mas, pessoal, uma caixa de som que custa, se você for importar, menos de 600 reais e com bateria incrível, com longa duração, função powerbank, TWS, assistente de voz, avançar para a próxima música, aumentar o volume, tudo pelo aplicativo e tendo equalizadores. É um festival de funções aí, né? É claro que faltou um pouquinho mais de funções, mas, mesmo assim, essa caixa de som entrega várias funções que, pelo preço, juntamente com a qualidade sonora que é essa caixa de som, que a caixa de som tem a oferecer, é simplesmente incrível e eu recomendo para vocês. Bom, pessoal, espero ter ajudado para quem estava em dúvidas em adquirir esse modelo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado todos os dias. Aqui sempre tem novidades, caixa de som, lançamento, produtos com ótimo custo-benefício que eu procuro estar trazendo para vocês. E, em breve, estarei fazendo a comparação com a Anker Som de Core Emotion Plus, que também faz muito sucesso, e outros modelos que eu estou tendo aqui, que a galera está pedindo muito, como a T6 Max, para fazer a comparativa com ela, também a GT Groove, tem também a caixa de som da Bomber, que é a Bomber Bass, a caixa de som da Pulse, que é a Pulse Explode, enfim, vai ter vários comparativos, a Xtreme 3, que você vai curtir para caramba, então não perca tempo, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificações. Isso me ajuda muito no crescimento do vídeo e também no crescimento do canal, para que venha atingir várias pessoas e está ajudando as pessoas que têm dúvidas ao adquirir os produtos, que eu sempre trago aqui com ótimo custo-benefício, beleza? Obrigado por ter ficado até agora, siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Valeu, um abraço e até a próxima!